Aí é boa, aí é pra derrubar o coração, hein? Tô colado no mel, pois é Delvamos, vem até ao Ô Jorge, família Castela, vem ó Por enganar o meu desejo Vem, vem Você é tudo que vejo O que perco, o que sinto, o que vai sonhar Trezinho Pouco me importa o passado Quero poder, Doninho Viver esse amor adolescente Obrigado Pra o artista sinta feliz Levanta a mão todo mundo E canta comigo, aí foi por esse amor Ô Jorge, por esse amor Deu um corpo na cultura que brilha Vira a linha, vem ó E foi Tão bela É o swing brasileiro Levanta e swinga comigo, vem ó Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha A bagulha Yeah E deu uma senha Ha, ha, ha Ha, ha, ha A patroa virou Ha, ha, ha Renato Pesotti, vem ó Vanete, isso joga Foi por esse amor, diga pra mim E foi Tão bela Tão bela Joga pra ser Olha o swing brasileiro Venha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Balança, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga Ha, ha, ha Um, 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 um Que bom te ver outra vez Well, oh, 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 oh Que bom te ver outra vez Eeeem Li-i-i-i-i-i-i-i Oi-i-i-i-i Uu-u-u Uu-u-u Uu-u-u-u Uu-u-u-u-u Uu-u-u-u Очень Uu-u-u-u-u Amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma